Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. O poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso encontro. Nós sempre nos encontramos ao redor da mensagem do profeta, porque diz a Bíblia, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E o corpo é a palavra manifestada. E essa mensagem é o corpo-palavra do Filho do homem para alimentar a semente eleita, para produzir a chuva tardia, a chuva que trará a colheta da semente eleita, o trigo que será colhido no celeiro. Nós sabemos que o Mubrana usou uma linguagem do natural para explicar o espiritual. Ele disse que ele era um tipologista. Na verdade, Jesus foi um tipologista. Na verdade, cada verdadeiro profeta de Deus usará a Bíblia, usará os símbolos, usará as vidas das pessoas para mostrar a profecia que tem por trás de cada escritura, para iluminar nosso coração, para encher nossas lâmpadas do óleo da unção, o Espírito Santo. Agora, todos nós sabemos, de acordo com Joel, que quando os três anjos mensageiros para esta era final, veja, o Mubrana, Biligrã e Oral Roberts. Biligrã para os evangélicos, Oral Roberts aos pentecostais, e o Mubrana para a semente eleita, saíram semeando ao redor do mundo, houve uma chuva, veja, uma chuva de ensino para semear a semente. E agora nós estamos chegando na hora da colheta. Veja, a Virgínia se é manufaturando um avivamento, indo atrás do azeite, esse grande movimento que há ao redor do mundo, das denominações pedindo por um avivamento, pedindo pelo Espírito Santo, nada mais é do que o sinal da chegada iminente de Nosso Senhor Jesus Cristo para levar a igreja da Terra no arrebatamento. Isso é Mateus 25, quando elas foram comprar azeite, chegou a esposa, a porta fechou e tudo terminou. Agora, nós temos uma singular escritura em Levíticos 23 para ilustrar o tempo da colheta, que é a festa das primícias, veja, a festa dos primeiros grãos que chegaram ao amadurecimento e foram colhidos. Esses grãos eram chamados as primícias, os primeiros, veja, e eles então não podiam ser amassados e feito o pão. Eles deveriam pegar esse molho e levá-lo lá no templo e o sacerdote os movia perante o Senhor. E aquele molho movido era um sinal de que as demais sementes também receberiam a chuva e também receberiam o amadurecimento para a colheta. Isso tudo está mostrando uma profecia aqui no tempo do fim. O ministério de Apocalipse 17, veja, o primeiro que provou que era o grão, o primeiro que provou que tem a vida eterna, o primeiro que provou que era uma semente eleita e pode manifestar a Jesus Cristo em carne humana, porque ali estava a palavra feita carne, de acordo com a profecia, um primeiro grão maduro que pôde refletir a imagem perfeita da palavra, porquanto provou que era o grão porque reproduziu a vida da semente outra vez. Agora, lá no Velho Testamento, quando esse molho movido era movido perante o Senhor, era uma promessa de que as demais sementes também receberiam a chuva e o amadurecimento para a eventual colheta. Da mesma forma, o surgimento do profeta de Maraquias 4, que pôde reproduzir outra vez a palavra em carne humana, foi um sinal de que cada semente eleita e preordenada por Deus para estar aqui no tempo do fim, da mesma forma essa semente receberá a chuva, receberá o amadurecimento para refletir outra vez a imagem da palavra de acordo com a profecia. Então vejam, Levíticos 23, verso 9, Falou o Senhor a Moisés dizendo, Fala aos filhos de Israel e dizem-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, representando aqui os sete sábados das sete eras da igreja. Depois que terminassem esses sábados, depois que passassem as eras da igreja, haveria outro molho movido, um grão, para provar que o tempo da colheita havia chegado. Um grão que amadureceu primeiro, que pode reproduzir a vida do grão original outra vez em carne humana para provar. Veja, a profecia, se o grão de trigo caíram na terra, morrer, ele produzirá muito fruto. Ou seja, aquela vida que estava sobre a semente original, veja, foi liberada a água, o Espírito Santo para vir sobre as sementes aqui no tempo do fim e reproduzir de acordo com a profecia. Veja, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Então veja, ao dia seguinte ao sábado, o moverá o sacerdote e no dia em que mover-nos o molho, preparareis o cordeiro sem mancha de um ano em holocaustos ao Senhor e sua oferta de manjares serão de duas dízimas de flor de varinha amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor e a sua libação de vinho, o quarto de um rim. Veja, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então veja, esse grande mistério da chuva para trazer a colheta de acordo com a profecia. Então, nós tivemos uma chuva nessa meadura, apareceu um grão maduro para mostrar que Deus também traia as demais sementes de acordo com a profecia. E nós estamos aguardando, todos esses anos estamos regando a semente com a palavra, minhas palavras são espírito e vida diz o profeta, mas estamos aguardando com grande expectativa a última chuva, a chuva tardia. Veja, se a primeira chuva foi genuína e verdadeira e reproduziu a Deus em carne humana, a última chuva, a tardia, fará a mesma coisa e ela virá no tempo certo, no tempo apontado por Deus. Nós não podemos apressar Deus nem podemos passar na frente da palavra. Estamos esperando. Por isso temos a estatura do varão perfeito, para que com paciência, piedade, veja, amor em nossas almas, estamos aguardando esse poderoso derramamento do Espírito Santo que tirará a igreja da terra no arrebatamento e diz o profeta, deixe aquele concílio mundial de igrejas apertar e vocês então verão esse grande derramamento do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando, veja, regando a semente com o nosso testemunho, com a nossa fé, com o nosso louvor e com a nossa adoração. Então veja o que diz o profeta sobre isso na mensagem a palavra falada e a semente original. Veja, Mombana disse que as pessoas estavam tentando e tentariam personificar aquela chuva e muitos movimentos já saíram ao redor do mundo e terminaram em nada. Veja, agora veja, a chuva tardia varrerá o mundo. Veja, houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora você verá a chuva tardia o que produz. Você descobrirá que haverá uma adoção. Veja, uma igreja recebendo a plena adoção. Veja, colocada em ordem no corpo de Cristo. Veja, e recebendo a adoção dos nossos corpos, de acordo com Romanos 8. Veja, os pentecostais e todos os grupos se unirão e eles fecharão as portas daqueles sujeitos que não ouviram isso de concílio mundial e não lhe será nem mesmo permitido abrir a sua boca. Correto? E aí, quando ela virá, o poderoso avivamento, a poderosa chuva para o reabatamento, e aí, quando ele mostrará. Por isso, nós não vamos manufaturar nada. Não vamos sair na frente. Veja, e aí, quando você verá a chuva, ó que coisa, fique quieto, aquietai-vos e deixe isso, diz o profeta. Agora vejam, ó, mas a palavra estava com aquele profeta ungido, porque a palavra do Senhor veio ao profeta. Agora, Deus não muda o seu sistema. Não, não, ele nunca muda o seu sistema. Agora, o que foi isso? Ali estavam três outra vez, e ali saiu Janes e Janos realizando milagres, como descendo a Sodoma e fazendo um pequeno milagre, cegando o povo. Bem, ali estava Abraão, ungido com Deus e sua companheira. Sabe, é isso, certo? E aqui estavam Janes e Janos realizando milagres, qualquer coisa que Moisés podia fazer, um sinal de milagres, sinais, e ali estava a palavra ungido, o profeta, com seu ajudante, seus assistentes. Ó, eu gostaria de pregar sobre isso, agora, por umas duas horas. Então, vejam, vamos lembrar, o que disse o profeta, quando aquele Conselho Mundial de Igrejas apertar, quando as nossas igrejas serão fechadas, nos proibirem de pregar, quando aquele aperto virá, nessa hora, essa chuva, tarandia, esse poderoso avivamento, esse poderoso derramamento do Espírito Santo, virá sobre a igreja para tirar da terra do arrebatamento. Estamos agora regando, culto após culto, mensagem após mensagem, alimentando a igreja, restaurando a fé original, para que fique somente a palavra, e nada mais, somente a mensagem do mensageiro, somente a palavra de Deus, para produzir outra vez o que já produziu, no primeiro moro e maduro, produzirá igualmente, veja, na semente eleita, ao redor do mundo, para tirar da terra do arrebatamento. Vamos orar, vamos pleitear a nossa causa, pleitear esse poderoso derramamento do Espírito Santo, porque é uma promessa que Deus fez para esse dia. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.